Cultura gera futuro! Esses editais podem contemplar até 250 projetos. É o maior montante já disponibilizado pelo Ministério da Cultura. Os recursos vêm do Fundo Setorial do Audiovisual. O objetivo é incentivar a produção de filmes, animações, séries e jogos eletrônicos para diferentes públicos e em diversas plataformas. E para que os jovens talentos tenham uma chance de entrar no mercado e participar de produções como essas, o edital reserva uma cota especial para diretores novos. Há também uma reserva para mulheres, negros, indígenas, para que todos possam participar dessas produções. A ideia é incentivar a participação desses grupos. Estimular a inclusão, seja por gênero, seja por raça, a partir de um estudo que nós fizemos apontando as desigualdades que há no setor audiovisual, também tem por objetivo estimular a entrada no mercado de realizadores jovens, novos talentos. Também procuramos tratar a questão da produção de conteúdo infantil. Temos poucos conteúdos infantis sendo feitos aqui no Brasil. É um baita de um mercado e eu não preciso falar da importância do público infantil. Os editais prevêem também incentivos para a produção regional. Ao menos 30% das produções devem ser do norte, nordeste ou centro-oeste, e 20% para a região sul e para os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Esse incentivo deve ajudar a mudar o cenário da produção audiovisual do país. Uma pesquisa da Ancine mostrou que dos 142 filmes lançados comercialmente em 2016, 75% foram dirigidos por homens brancos e nenhuma mulher negra dirigiu um longa-metragem naquele ano. Não é uma peculiaridade do mercado audiovisual. A desigualdade de gênero, a desigualdade de raça, etc. É algo que está ainda presente, infelizmente, na sociedade brasileira e temos que dar a nossa contribuição. Sibélia Amaral trabalha há 25 anos com cinema. Ela dirigiu os filmes Um Assalto de Fé e Enciclopédia do Inusitado e Irracional. A diretora e roteirista, que já foi premiada no Festival de Gramado, acredita que ainda há preconceito de gênero no cinema, mas que esses editais podem ajudar a mudar essa realidade. Eu espero que esse edital sirva realmente também para atrair talentos. Eu me vejo contemplada enquanto uma mulher realizadora, mas enquanto produtora eu me vejo também pensando, me peguei pensando, poxa, tá aí, vou descobrir talentos. Quem serão as cineastas negras que tem aqui na minha região? Quem são as cineastas que estão trabalhando com infância ou com animação? Então... ...